Um sentimento me rola Não sei dizer, tudo é novo pra mim Meu coração se renova Sinto a esperança invadir o meu ser Quero ser mansos, ser limpo, ser puro E pobre de espírito ser Tua palavra me sonda Me conta do reino que espera por mim Eu te ofereço meu pranto As dores da alma que quer renascer Eu ouvi tua voz, teu falar, me encantou Quis seguir, caminhar, quis saber Pra onde vou, eis-me aqui Eis-me aqui Minha dor serenou Um sentimento me ronda Não sei dizer, tudo é novo pra mim Meu coração se renova Sinto a esperança invadir o meu ser Quero ser manso, ser limpo, ser puro E pobre de espírito, ser pobre de espírito, ser Tua palavra me sonda, me conta do reino que espera por mim Eu te ofereço, eu te ofereço, as dores da alma que quer renascer Eu ouvi, eu ouvi tua voz, tua voz, teu falar, me encantou Que seguir, eis-me aqui Que seguir, caminhar, caminhar, que saber Pra onde vou, eis-me aqui Eis-me aqui E a dor Sinto a esperança invadir o meu ser Sinto a esperança invadir o meu ser